Tudo bem, parabéns, fez meu ritmo. Você sabia que há quatro anos atrás eu já vinha aqui e sentei ali, né, na plateia. E eu falei assim, gente, um dia eu vou sentar com o Jô ali e conversar com ele. Nesta sexta-feira, o Brasil se despede do apresentador e humorista Jô Soares. Em uma entrevista concedida em 2003, o agitador social de Balneário Camboriú, Alex Ferrer, contou sua história e dividiu a bancada com o Jô. Ele está nervoso, bateu alguma memória aqui? Aquele ali atrás é o presidente da Itália. Foi um almoço com o Fernando. Ele está olhando para cima. Ele está olhando para cima, junto com o Marco Martel. Na época, Alex ganhou notoriedade com uma festa de Réveillon organizada por ele que contou com a presença da socialite Vera Loyola. Contudo, o que mais encantou o Jô foi a trajetória do profissional que, mesmo jovem e vindo de uma realidade de extrema pobreza, conseguiu destaque e reconhecimento profissional. Olha, quando é que foi tirada essa foto? Ah, foi... Você vestidinho de maneiro parece quadro de tarado isso. Uns quatro anos atrás. Foi quando você veio aqui? Foi no dia que você veio? Foi, foi no dia que eu vim. Atualmente, Alex tem uma empresa de assessoria e relações públicas em Balneário Camboriú e lembra com nostalgia da presença no talk show. Inclusive, guardou de recordação a caneca que ganhou no programa.